Deixe que digam que pensam que falam Vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Vá pra bater um palma sem os tuos copos Deixe que digam que pensam que falam Deixe o palau, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Essa nega, essa nega tá cheia de marra Diz que vai sair pra barra, não quer mais me namorar Diz que se cansou, que tem bancada Se fechou a nossa estrada Não dá mais pra caminhar Já eu acho que essa mal amada Arranjou um novo cacho E agora quer se desculpar O que que ela quer? E agora quer se desculpar O que que ela quer? E agora quer se desculpar Mais uma vez O que que ela quer? E agora quer se desculpar Essa nega, essa nega Essa nega tá cheia de marra Diz que vai sair da farra Não quer mais me namorar Diz que se cansou, que tem bancada Se fechou a nossa estrada Não dá mais pra caminhar Já eu acho que essa mal amada Jornou um cacho e agora quer se desculpar O que que ela quer? E agora quer se desculpar O que que ela quer? E agora quer se desculpar Mais uma vez O que que ela quer? E agora quer se desculpar Iaia não quer, iaia não quer mais 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 Teixe que diga o que pensa e que fale